Sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa 2 No episódio passado nós investigamos um pouco sobre a morte da Ryoko E agora nós iremos investigar finalmente sobre a morte da Ibuki no hospital Era aqui que ela devia estar esse tempo inteiro e... Do nada ela desapareceu e... Bom, o resto vocês já sabem Ahn... Shiaqui, você tem alguma coisa? Sinto como se o kit não estivesse aqui há algum tempo Mesmo que tenha sido apenas alguns dias Ahn? Tá bom, Kazushi, você tem alguma coisa? É você que preparou esse kit de vigilância, certo? Ei, ei Sim, daí Eu não fiz nenhuma modificação esquisita nem nada Não é como se eu fosse suspeito ou algo do tipo Mas... Bom, você não pegou isso daquele beco de aparência obscura Onde todas essas máquinas estavam alinhadas Sim, eu só mexi um pouco Então, se houver outros kits de vigilância Seria possível transmitir um sinal para o hospital a partir dessas câmeras também? Mano Não, isso é impossível Originalmente as câmeras de vigilância e os monitores de vigilância São usados apenas como parte do mesmo kit O vídeo que foi filmado com a câmera do hospital só pode ser visto no monitor do hospital O vídeo que foi filmado com a câmera da casa de show só pode ser visto no monitor da casa de show Ei Mas, se eu deixasse assim Não seríamos capazes de se comunicar, então Eu decidi trocar as câmeras Então foi assim que vocês puderam ver a filmagem do hospital e da casa de show e vice-versa? No entanto, cada kit de vigilância gerencia sua transmissão com base no número de serial Sendo assim, mesmo se você trazer o mesmo modelo de câmera ou monitor Não será capaz de interferir no sinal Então significa que, mesmo que outra câmera de vigilância existir Seria impossível transmitir com ela No entanto, eu não troquei apenas as câmeras Eu as modifiquei, eu aumentei o alcance do sinal sem fio Se eu não tivesse feito isso, não seríamos capazes de usá-lo É verdade Ahn, isso tá certo Isso foi possível graças ao seu trabalho Eu acho que ele só queria que a gente batesse no ombro dele Ahn, é esse daqui, né? É o único que sobrou Há um kit de câmera de vigilância em cima do balcão na recepção Enquanto o kit de câmera de vigilância da casa de show estiver destruído Impossível transmitir com isso É, porque esse monitor é o da casa de show Ei, Rajme Tem uma coisa que eu quero te perguntar Você foi o primeiro a descobrir o corpo da e-book na casa de show, certo? Mas, por que você foi à casa de show? Você tinha alguma razão para isso, certo? Você viu alguma coisa com essa câmera? Ah, eu também queria saber isso Anda, desembucha Será bem melhor se o kit de câmera de vigilância pudesse gravar mais Só tem serventia para funções domésticas Me diga, Rajme Ah, sim, foi exatamente isso Ouvi um vídeo estranho naquele kit de câmera de vigilância Cara No vídeo mostrava o palco da casa de show E havia uma cortina preta pendurada como está agora Mas o ambiente estava bastante escuro Porque o palco estava sendo iluminado à luz de vela Havia uma corda pendurada no teto E embaixo da corda Uma escada no chão E imediatamente Ah, isso é tão... Bizarro Uma pessoa usando uma camisola de espetáculo Uma sacola na cabeça apareceu Eu não sabia quem era Porque o seu rosto estava coberto, mas Agora eu sei que era a e-book Ela caminhou direto para a escada E sem hesitação Ela escalou essa escada por vontade própria E então Agarrou essa corda e Aconteceu o que aconteceu Foi tudo o que eu vi A luz de vela estava sendo usada para iluminar E deve ter sido apagada porque A tela ficou escura de repente E não estava exibindo mais nada Bem, se essa luz de vela se apagou Então obviamente Nada vai aparecer Câmeras de vigilância modernas Têm funções de infravermelho Para filmar mesmo no escuro Mas o que eu consegui No beco de eletrônicos Era um modelo Realmente antigo Espera Naquele momento Você disse que não sabia Que a pessoa que estava usando a sacola Era a e-book, certo? Ah, sim Mas Era ela Você não sabia que era ela Mas você viu que ela estava tentando se enforcar Então você correu para a casa de chão Para tentar detê-la É, foi isso Mas eu não consegui chegar a tempo Infelizmente, cara Mesmo assim Se ela subiu na escada sozinha Isso significa que ela cometeu suicídio, certo? Então isso não significa que ela é a própria assassina Ah A e-book Cometeu suicídio? Não Eu sou muito além disso O que você acha, Shaki? Me diz que você não acredita nisso, né? A e-book não Não faria isso Não há dúvidas que a e-book subiu a escada Por conta própria Certo? Sim Não há dúvidas disso Sendo assim Ah, o que foi, Shaki? E o que foi, Shaki? Ei, não pense por tanto tempo Se você não conseguir pensar em algo Seja sincera e admita de uma vez Ah É normal que você não consiga pensar em algo Não podemos dar as respostas tão facilmente assim É Não dá para falar qualquer besteira Igual você fala, Kazuhishi Ah Ah, sim Eu preciso investigar a sala de reuniões No segundo andar Eu estou indo para lá Ah Ela estava com raiva, cara O que diabos foi isso? Ela fugiu de repente Ela me ensinou a sala de reuniões, mas Por que ela me ensinaria a sala de reuniões? Além disso Talvez eu apenas esteja pensando demais, mas Será que ela estava um pouco chateada? Hum Será que a Shaki estava um pouquinho chateada? Ah Bom, vamos atrás dela Por que não? Oxê Aclane? Ah Oi Tudo bom? Ufa Finalmente estou voltando ao normal Ah Ajime Me ajude com a minha recuperação Você pode tocar nos meus peitos se ganhar Ah, o que? Ah Não Obrigado Ah Ela era suportável quando estava calada Seria muito melhor se ela não estivesse sentindo esse tomo de secundar Que horror Não, mas Eu não vou tocar nos meus peitos Ela com certeza me daria um soco se eu dissesse isso em voz alta De qualquer forma O que você está fazendo aqui? Bem, eu nunca estive doente e machucada antes, então Não fazia ideia mais As camisolas do hospital são confortáveis Eu estava pensando se eu poderia continuar vestindo uma Não me diga que você planeja usar camisola do hospital de agora adiante Essa seria a ideia, mas Parece que não sobrou nenhuma Parece que tinha uma camisola no quarto de cada paciente, então Eu achei que teria mais nos quartos vazios E não havia mais camisolas Você foi usando o Nagito? Isso é mais nojento ainda? What the fuck? Ah, a Kani Venceram as roupas usadas de alguém, mas Sim Eu não tenho tempo a perder Eu esqueci completamente da Mikael na casa de show Droga Eu tenho que voltar logo Ahn Tá tudo bem Já que eu terminei de investigar a casa de show Eu vou deixá-la De guarda lá Ok Ah Eu não entendi nada Mas que isso Isso é muito assustador, cara Esses ares E mais assustador que isso É subir essas escadas Sem poder controlar o meu cursor Não tem ninguém aqui Nenhum fantasma O espírito Ok Ahn Sala de reuniões É aqui Shiaki Oh Ah não O que é isso? Está tudo escuro Eu Eu não consigo ver nada Ahn Onde está o interruptor? Ai Graças a Deus Não acenda a luz Ahn Shiaki Você está aí Se você ligar a luz Você verá tudo Isso seria bem Embaraçoso Não me diz que Ahn Não Ei Ei Rajme Se você fechar seus olhos Você pode acender a luz Meu Deus Ai meu Deus O que você vai fazer? Vai fechar os olhos? Eu Eu não vou fechar meus olhos Rajme Feche os olhos Meu Deus Isso é Depois tu abre Ahn Ahn Que droga Queria te trollar O que? Após ela dizer isso Eu ouvi um som seco Das cortinas se arrastando E de repente Surgiu uma luz intensa Que me fez fechar os olhos Por uns segundos Pera Ela não estava Passei as mãos nos olhos Até que eles começassem A se ajustar na luz Ahn Droga Eu ouvi a Shaq Que tinha acabado De abrir a cortina Que cobria a janela Hey hey Ficou surpreso? É Negativamente Mas É Droga Agora eu entendi O que? Entendeu O que? Sim As cortinas Dessa sala De reuniões São projetadas Para garantir Que você Não fique exposto A luz Há um projetor Aqui Então eles Provavelmente Tiveram que Certificar De que Ficaria bem Sim Viu Uma cortina preta Que bloqueia a luz E também é longa O suficiente Para chegar ao chão É perfeito Uma cortina preta Que bloqueia a luz Por isso estava tão escuro Então Tem algo de errado Com isso Ah O que que eu fiz? Por favor Não fica com essa cara Ela está no meio Da minha investigação Então isso é um segredo Ah Ok Ela está bem chateada Mesmo assim O que foi aquilo? Que seria embaraçoso Se eu te visse Além do que Queria te trollar Ah Asma Infelizmente Eu só estava brincando Com você Droga Infelizmente Era só uma brincadeira Por que ela está agindo De uma forma tão infantil? Bom Acho que acabei De investigar o hospital Deverei ir A algum lugar diferente É Já que você me paga Sério Eu ainda vou conseguir A condicina de você Uma cena emboraçosa Mas vamos até O cinema Que é o próximo lugar Na nossa lista Que está faltando Talvez o último Eu não sei Bom Vamos lá What the fuck Eu acabei de Eu já te peguei Umas três vezes Cara What the fuck Isso não faz O menor sentido Meu Deus Esses espíritos Fantasmagóricos Viu Eu vou te contar Bom Eu acho que todo mundo Aqui estava super ansioso Para ver o filme E não foi Por falta de atenção Foi por maldade Mesmo que eu queria Deixar para esse episódio O filme Para manter vocês No cliffhanger E esperarem Para ver O que se trata Esse filme Porque eu também Quero ver Mas Eu posso gravar isso Continuamente Se eu quiser Olá Nacto Olá Ajmer Eu sabia que você Viria aqui Mas que coincidência Isso significa Que você notou também Certo? Parece que dessa vez Foi um caso De imitação Em que o assassino Usou esse filme Como tema Como eu iria saber disso Eu Ainda não assisti o filme Ah sim Entendi Então você realmente Deve assistir Esse filme Primeiro Ei Gerente Chega aqui Tem um cliente aqui Ah Sim Alguém me chamou Ah O Rasmel É o cliente Uhuh Mas que ironia Ih Tem algum problema Com isso Bom Tem muitos Mas Uhuh E você Disse que não Queria assistir A todo custo Mas no fundo Eu sabia Que você queria Ver isso O tempo Todo Você realmente É um cara durão Mas parece que no fundo Você realmente Estava interessado Você tentou fazer de tudo Você não mostra Para ele Ei O que você está fazendo Para com isso Minha resistência foi inútil O mano Como eu consumi o bolso Pegou o adesivo Ah não Olha aqui Esse é o adesivo Ai não Cara Você pagou A propósito A propósito Eu só posso dar Um ingresso Por pessoa Então você só tem Chance de ver Esse filme Uma vez De graça E por precaução Eu já carimei O ingresso Com a data De hoje Assim você não será capaz De trapacear Ah Não se preocupe Não é como se eu pretendesse Assistir isso Mais de uma vez Então eu vou preparar Meu filme Para a projeção Por favor Espera um pouquinho Aqui Ok A mão Mão que uma Ah Arraje-me Sobre o ingresso Eu recomendo muito Que tenha ele Segurança Ah Por que Ah Nada em particular Aparece Pense nisso Como um amuleto Protetor Tá bom Eu não tô fazendo isso Porque você tá mandando Eu tô prendendo Eu tô guardando Esse ingresso Porque eu quero Acho que eu devo esperar Até o mundo Que vai terminar Os preparativos Ok Ah Hum Esperando O monatuma Aguardando ele Você vem sempre aqui Na Não Só que não Alguém morre Ah Tá legal O que que eu faço Aqui Ah Eu Eu vejo Esse Posse Talvez Tem poucas coisas Pra ver Posse Vamos ver O que que é o posse É um novo jogo Que acabou de sair Eu Definitivamente Comprarei isso Não Obrigado Ah E a porta Talvez Será que eu já posso Espera aí Eles estão no meio Dos preparativos Não se apresse Por favor Garotos apressados São bem odiados Sabia E eles podem Até ser odiados Por ossos também Pode me odiar O quanto quiser É sério Eu vou O que eu faço Eu tô esperando Aqui já E aqui Balcão de mercadoria Sei lá Você me lembra Que um certo item Devia estar em cima Do balcão Definitivamente Não é o adesivo Que eu paguei O milhão Que é de mil Ah não Pera É sacola É verdade Mas Bom Ela tava na cabeça Se a sacola desapareceu Significa que Espera Você estava interessado Em comprar aquela sacola Ah Mas que droga Pena que você já gastou Todas as suas economias Com adesivo barato Isso é uma pena Pois A sacola Já foi vendida Pra que você vendeu Seu idiota Não tem como eu cair nessa Jamais irei falar Algo que revele A identidade do assassino Eu caguejei Mas foi sem que Então O assassino comprou A sacola Ah Nagito Eu lembro De você ter dito Que havia apenas Uma Porque era um item limitado Certo Não era limitado Por ter apenas Uma sacola Mas sim Era limitado A venda Para apenas Uma pessoa E qual é a diferença É que ao comprar Uma sacola Você recebe outra De graça É uma prática comum Para atrair clientes Com brindes extras Por algum motivo Ouvir você dizer isso Me irrita Ah Isso foi estranho Mas com certeza É uma pista Então O que é que tem Comprado É o assassino E tinha duas dela Então Eu acho que ele vai ficar Calado Pois Descuriosamente Eu falei um pouco Demais Todos os preparativos Já foram feitos Por favor Entre na sala de exibição Imediatamente Eu não posso esperar Eu não posso esperar Eu não posso esperar Isso vai ser bem emocionante Ok Aí vamos nós O momento que todos esperávamos Peço desculpa por fazê-lo esperar O conhecido diretor Monokuma Apresenta Um trabalho Que fez o público De todo o mundo Chorar A feiticeira Monomi 2.5D Será exibido Em breve Só pelo nome Eu já tenho Um mau pressentimento Sobre esse filme 2.5D Isso Soa como algo Tão meia boca É Igual Todos os jogos Da normal Pada linha principal O que? O que? O que? Monokuma foi nascido em uma cidade direita com pessoas velhas velhas, porque as graças de mortes descançam as graças de origem. Um dia, Monokuma foi acertado por um tornado criado por um helicóptero durante um exercício militaço de militares. E foi deslizado para o país Monomis. Monokuma queria voltar à sua casa, para que ele pudesse voltar para os velhos velhos por mudança. Então, ele começou a sua jornada para ver o wizard Monomi, que era rumor de dar qualquer desejo que um deseja. Em seguida, ele conheceu um grupo muito leal de amigos. Monokuma conheceu um monomis scarecrow que estava perdendo um cérebro. Quando ele recomendou que ela faça um suicídio, the Monomi scarecrow hanged herself and died. Ele também conheceu um monomis lion que estava perdendo a sua coragem, então ele puxou ela full de arros. Ele também conheceu um monomis tinman que estava perdendo um coração, então Monokuma cortou ela em um pedaço de arroz. After a lot of other stuff happened, Monokuma finally reached the wizard Monomi, the great and powerful. Eventually, one thing led to another, and he started beating the crap out of Monomi. And in the end, he somehow usurped the kingdom from her. With this, Monokuma enslaved the old people, took their pensions, and lived the rest of his days in luxury. And he lived happily ever after. The end. What the fuck? Cara, eu adoro filmes! Esse drama foi tão comovente! What the... Que precisei de duas caixas de lenços para enxugar minhas lágrimas, uma para cada lado da cabeça! Então, nos vemos novamente na Class Trial! Tchau, tchau! Estou muito enojado até mesmo para dar um suspiro agora. Isso é tudo que eu tenho a dizer. Eu não achei tão ruim assim, igual todos estavam dizendo. Eu não pagaria um milhão que a gente sumiu pra isso. Quer dizer, pra não ver isso. Como foi? Pela sua cara, acho que nem preciso perguntar. Foi desesperável essa reação. Sem comentários, cara. Esse foi o pior filme que eu já vi na vida. Será que é certo chamar aquela porcaria de filme? Gente, isso tá exagerado demais, né? Mas graças a esse filme, você deve ter notado alguma coisa certa. Sim. Tal como ele disse, os personagens que foram mortos no filme coincidem com as vítimas desse caso. A morte da Ibuki por enforcamento corresponde à morte do espontáculo no filme. E não é só isso. O corpo suspeço da Ryoko coincide com a morte do leão também. Pode. Seria uma imitação perfeita se o assassino matasse três pessoas, mas... Parece que ele não conseguiu. Será que o assassino tá chateado com isso agora? Ou... Se o objetivo principal do assassino era apenas uma imitação de assassinato, ele deve estar chateado com isso, mas... Eu não tenho certeza se isso é mesmo verdade. Aham... Como assim? Não tenho certeza se isso é mesmo verdade. Isso foi super relevan... Oxe. Chegou a hora. Olá! Como está todo mundo? É eu, Monokuma! Eeeh! Ótimo! Que? O ensino de classe vai começar, você sabe? Então, make sure you guys come to Monokuma Rock, ASAP! Uhuhuhuhu! I'll see you soon! Já tá na hora. Mais uma vez isso. Eu tenho que ir... Naquele lugar... De novo. Mas agora não é hora de me acovardar. Qual seria a razão pela qual a Ibuki e a Ryuko se tornaram vítimas? Afim de encontrar a verdade. A única coisa que eu posso fazer... É ir. Ok. E aí vamos nós. Tá na hora de vingar. O amor de nossas vidas. Ibuki... Eu juro pra você que eu vou descobrir quem é esse assassino. E... Talvez... Matá-lo. A não ser que esse jogo me surpreenda de novo. Mas todos que ouviram anúncios se reuniram em frente ao Monte Monokuma. E em breve... São todos aqui? Vocês estão prontos para a Classroom? Ei, seu idiota! Espera aí! Que... Ah, o que você quer? Não fique no meu caminho! Você é apenas uma irmãzinha estúpida sem neurônios! Meu cérebro funciona muito bem! Meu cérebro funciona muito bem! Cérebro... 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 Monokuma! O que você fez com o Nekomaru? Entenda... Então você veio para vingá-lo! Vingá-lo? Se você diz isso, parece que ele está morto! Parece que ele está morto, você diz! Upsi! Não! Enfim! Já que o Nekomaru infelizmente está indisponível... Digamos que ele vai estar ausente! Então eu vou entrar primeiro! Espera, eu não vou deixar você escapar! Embora eu entre só para ser amarrada, mas... Ei! Se eu vi o que ele disse... Não se preocupa com isso! Não tem como Nekomaru estar morto! O Monokuma só está tentando nos deixar nervoso! Claro que ele não está morto! Não tem como! Nem em um milhão de anos! O mais importante... É melhor nos preocuparmos com nós mesmos por enquanto! Se algo acontecer aqui... Cada um de nós vai morrer, exceto o Nekomaru! Por que você está animado com isso? Como é? Vai saber! Talvez eu só esteja ansioso para ver a justiça poética prevalecer! O que você está falando, seu demônio? Você vai descobrir... Em breve... Cara, eu odeio Nekomaru... Então... Vamos? Eu vou fazer isso! Tá legal! Vamos nos apressar e acabar logo com isso de uma vez por todas! Sim! Você tem razão! Ok! Sem mais delongas... Vamos para mais uma trial! Eu não queria mais ver essa cena! Nós entramos na escada rolante e subimos em direção à entrada do Monte Monokuma... E nesse momento... Eu percebi... E notei que nossas silhuetas alinhadas continuam ficando cada vez menores... Mas eu não posso voltar agora! Mas eu não posso voltar agora! Se eu voltar... Eu não poderei seguir adiante! Quando todos estavam dentro do Monte Monokuma... O elevador começou a sua descida profunda, como de costume... Mas ninguém... Ninguém ali disse uma palavra... Enquanto ficávamos lá tentando descobrir o que dizer um ao outro... O elevador estava descendo mais e mais fundo... E quando desceu... O mais longe possível... Finalmente parou... Após as portas do elevador abrirem bem lentamente... A luz fluiu através do outro lado... Correndo os limites da escuridão... E... Eu entrei... Naquele lugar... Mas que pena... É meio triste ver todos esses assentos vazios... Bem... Duas pessoas foram assassinadas ao mesmo tempo... E o Nekomaru não está aqui... O Nekomaru realmente não vai participar? Se ele estiver vivo, você deve convidá-lo! Não, não! Pra que me incomodar? Nossa! Mas como é que é? Ele é um aluno também, sabe? Então, vamos começar! É o início da tão aguardada Class Trial! Por favor, apreciem todo o conteúdo com seu coração! Ok... Ok... E assim... As cortinas para a terceira Trial estavam prestes a se abrir... Hibuki Miyoda... A super colegial compositora... Ela era muito barulhenta, mas... Era a mais bem-humorada do nosso grupo... Quando eu estava com ela... Toda a minha dor e sofrimento pareciam desaparecer... Saco... Ryoko Sayojin... A super colegial da ansarina folclórica... Só de olhar para o seu rosto adorável... Eu tô salendo, eu juro! Você nunca saberia que ela realmente é meio desagradável... Mas ela estava tentando mudar... E ela estava tentando desesperadamente superar a morte da Magira... A pessoa que assassinou essas duas... Está entre nós! Meu Deus! Aí vamos nós de novo! Eu não quero acreditar... Mas se eu não acredito... Ou não é irrelevante... Ou ao menos que eu descubra a verdade... Eu não poderei escapar desse inferno... É por isso que eu tenho que descobrir a qualquer custo... O nosso bem... O bem dos nossos amigos... E pelo bem da Ibuki e da Ryoko! E assim... As cortinas para a terceira Class Trial... Estavam prestes a se abrir... Essa Trial que ameaçava a vida com esperança e desespero... Acaba de começar! Vamos nessa! Agora então... Vamos começar com uma simples explanação durante a classe... Se você votar corretamente... Eu vou punir para todos... Eu vou punir para todos... Quem importa com essa explanação... Vamos lá já! Exatamente! Eu não me importo começar a Trial... Mas... Eu realmente não tenho uma percepção... De como aconteceu o caso... O que? Você sabe... Porque eu estava dormindo o tempo... Que verdade... Mesmo se você puder... Você vai confiar... Apenas você vai nos confiar... Não é verdade? Isso também é verdade... Mas o Maki está em casa... Eu não entendo mesmo... Não entendo mesmo... Seu cabeça é vazio de qualquer forma... O cabeça vazio? O que está acontecendo com isso? Aaaaaaah... O que é vazio de sua cabeça... O que é vazio de sua cabeça... O que é mais sonhos que você pode colocar dentro dela... Você sabe? O que? Isso não é um bom argumento... A cara do Hajime... De qualquer forma... Nós não deveríamos continuar com a Trial... Se esses dois não podem participar nos argumentos... Desde que ele é a primeira vítima... Por que não perguntar o Hajime... Para explicar o incidente... E a sequência de eventos... Então... Vamos começar com... Quando nós dividimos... A equipe de hospital... E a equipe de motel... Por causa da doença de desespero... A equipe de hospital... Que consisted de... Nagito... Ibuki... E Akane... Que foram infectados... E Mikan... Fuyuhiko... E eu... Os outros cinco... Os equipos... Eu... 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 O que é que tem que mostrar isso de novo? Feliz mate... O que é que é? Eu comecei a contar com todos no hospital. E então... Eu percebi que Ibuki foi morto. Então... Eu saquei do hospital. Coincidentemente... Eu passei para o Fuyuhiko. Então eu peguei com ele... Em diversas maneiras... Para ver se ele poderia me ajudar. Hã? Em diversas maneiras? O que? Não diga isso assim e confira as pessoas. Fuyuhiko? Depois que eu ouvi de aqueles dois que Ibuki desapareceu... Eu tive a sensação que ela era a pessoa que era a roupa. Então eu imediatamente lhe levou para a música. Mas a porta não abriria. Desde que não tínhamos outra opção... Os quatro de nós derrotaram a porta. E quando isso aconteceu... Nós não encontramos apenas o corpo Ibuki. Nós também encontramos o Hjôko. E não só isso... O corpo foi tapado para uma pilar. Isso é até que nós ouvimos o corpo-nontenso. Não uma vez, mas duas vezes em vez. E então... Nós decidimos apenas descoberar o corpo-nontenso. Não fizemos? Não fizemos o corpo-nontenso? Quando nós descoberamos o corpo-nontenso, Justo como nós nos preocupávamos. Foi Ibuki. Então isso é como o caso é que se avalia? Obrigada. Eu entendi isso muito bem. Eu entendi isso muito bem. Eu entendi isso muito bem. O caso é que é uma espéria. O que é? Quando o Hajime deixou a música venue, quem... Espera, como eu sei que qualquer coisa que o Hajime disse é verdade? Hã? Você tá brincando... Desculpa, eu só estou sendo imparcial agora, e a história que eu só ouviu é claramente suspeita. Não é possível que... Hajime, se você é o único que viu o vídeo, e o primeiro que descobriu o corpo do Ibuki, então você poderia estar mentindo o suficiente como você está agora, certo? É claro que não... Tá... Talvez, mas... Eu estou... Por que eu mentiria? Obviamente... Então você poderia nos ignorar o que pode ser uma verdade inconveniente para você. Você me confundiu? Se você não mentiria, eu gostaria de você provar. Hã? Como? Vem, tenta me provar. Prova que você não é o atrapalho. Nágito, eu juro por Deus, eu te odeio muito! Exatamente o que o Cazuice disse. O Nágito é o tipo de cara que só vai nos atrapalhar e piorar as coisas. Droga! Eu não devia ter explicado isso ao Nágito. Agora eu vou ter problemas graças a isso. Ai, não... O que que eu faço? Qual é o problema desse cara? Ele sabe de todo o caso, ele só está se fazendo. Ah... Não sei o que que essas bolsas vão me dar, mas... Se o testemunho de Hajime é uma mentira... Então o fato de que Ibuki se assustou... Isso também seria uma mentira. Não. Eu não acho que eu posso denunciar essa possibilidade. Qual é, Cazuice? E, apesar de tudo, Hajime é a única notícia. Ué, mas... Por que o Hajime lutar? Exatamente! Obviamente, porque ele é o atrapalho. Não! Fica quieto! É claro que não, isso é impossível! O fato de que os corpos estavam imitando o filme... Significa que provavelmente é o caso Hajime. É isso! É óbvio! Eu não sou assassino, deve ter alguma contradição com o que ele disse. Tem! Ele acabou de dizer... Eu preciso quebrar essa acusação. Ok! Eu sei exatamente o que que é. O testemunho de Hajime é claramente suspeito. Não. O testemunho de Hajime é uma mentira. Mas o que é que Ibuki lutar? Isso também seria uma mentira. É isso daqui. Eu não acho que eu posso denunciar essa possibilidade. E, apesar de tudo, Hajime é a única notícia. Por que o Hajime lutar? Eu não mentiria de jeito nenhum. Obviamente, porque ele é o atrapalho. Nagtu, você sabe muito bem. O fato de que os corpos estavam imitando o filme. É aqui! Essa é a hora que eu tenho que... Não! Não! Droga! Eu apertei o que deu errado! Não! Não tinha como eu ter imitado o filme porque eu ainda não tinha visto o filme. Isso é errado! Você é o único que sabe disso, Nagtu! Eu não acredito... Ele tava tentando me incriminar! Eu não acredito nisso! Eu não acredito nisso! Ah, não! Hã? Suposto! Antes do incidente, Hajime nunca tinha assistido aquele filme. Seu ticeto de invitação é prova disso. Cada pessoa só recebeu um ticeto. E eles são marcados com uma stampa que mostra o tempo e o tempo. E isso não é certo, Monokuma? Sim! Não há erro lá! O que significa que não há jeito que Hajime, quem nunca viu o filme, poderia cometer mortos que o imitavam. Ou... Ninguém lhe disse o que aconteceu no filme? Claro que ninguém lhe disse, certo? Espere um segundo! Você é o que trouxe isso no primeiro lugar! Nagtu! O que você está fazendo? Bem, desde que estamos abrindo com a sua testemunha de testemunha, eu pensei que deveríamos solidificar a base. E também proporcionar um bom descanso. O que descanso? Isso não é um jogo, sabe? Não se fizesse. Eu só acho que o descanso é muito importante. Especialmente, porque isso não é um jogo. Que descanso de tempo. Bem, eu sabia que seria assim, de qualquer forma. Agora então, já sabemos que a testemunha é relícada, vamos continuar com os argumentos. Por favor. Então, isso significa que Ibuki definitivamente subiu a carreira toda por você, certo? Sim, eu sou positivo. Então, isso seca! Ibuki comitou suicídio! Não! Não é possível! Ibuki comitou suicídio? Então, quem matou a Hiyoko? Hum... Um murder coincidentemente ocorrendo no mesmo lugar que um suicídio... Não é possível, né? Ah... Como eu disse antes, é bem claro o problema com esse caso. O killer matou a Hiyoko enquanto a Hajime foi embora. Então, o que temos que fazer é estabelecer quem poderia ter feito isso. Então, vamos perguntar a Hajime. Quanto tempo você diria que você estava fora da música? Eu poderia ter ido por mais de 10 minutos. Então, eles mataram a Hiyoko e a tiraram ela por mais de 10 minutos? Não é possível que isso seja possível! Não é possível que isso seja possível! Não é possível que isso seja possível! É por isso que o killer matou o tempo por fazer a música uma sala de música. Hum? O que você quer dizer uma sala de música? O killer matou a porta do interior para tentar nos manter de novo. Mas, essa porta é a única entrada para a música, certo? Sim... Se eles mataram a porta do interior, o killer não teria sido capaz de sair de novo. Sim, você está certo. O que significa... Quando nós matamos a porta do interior, o killer ainda estava dentro. Era isso que eu não estava entendendo. Ah! Eles eram? Se isso é o caso, as pessoas únicas desesperadas são as que não têm um alibi por esse tempo. E é você também! Sonia e Kazooichi! Eu também! Infelizmente, Sonia, eu detesto ter que acusar você, mas... Os outros todos têm alibis. Chiyaki, Mikan, Hajime e eu todos rompem a porta do interior juntos. O Gundam se encontrou com Hajime no motel logo antes disso. E se Akane e Nagito estiverem assustados no hospital... A única pessoa que eles deixam é uma de você. Tem outra pessoa que não tem um alibi. Você sabe, Nekomaru. Nekomaru! Nekomaru! Ei! Por que você está falando como... Hã? Você está brincando, certo? Você... não está para algo estranho, não é? Por favor, não deixe de fazer brinquedos. De qualquer forma, se o killer estava escondido dentro do local, nós devemos, obviamente, confundir as pessoas que não têm alibis. Que jeito de nos derrubar em uma parede! Essa é a sua habilidade profissional? O assassino estava dentro da casa de show. O assassino estava dentro da casa de show. Foi o rico? Obviamente, acha que sim. Será que realmente é verdade? Eu acho que não. Eu estava acreditando nisso até agora, mas... Se não fosse por uma evidência que nós temos... Eu acho que seria perfeito. O crime perfeito. Entretanto... Entretanto... Eles tentaram nos manter dentro. Eu acho que sim, exatamente. Ele não necessariamente precisava estar dentro. Mesmo só tendo uma saída e uma entrada naquela casa... Ainda é possível que só tenha... Ainda é possível que tenha como disfarçar... Sim, eu sei. Não. Isso não pode ter acontecido. Mas isso não aconteceu aqui. Eu sei exatamente o que que é. Eu já sei. Eu tenho a resposta. Eu só preciso... O que é o veneno de música? Não, ele não estava. Eu estou acreditando a porta do interior. O que? O interior? Não, isso é errado. Caramba, cara. É isso. É a gosma. Espera um segundo. Tem também uma possibilidade que a porta foi acreditada do exterior. Do exterior. Como? Não. Havia uma gosma semitransparente ligada na porta do interior. Talvez isso era o que eles usavam. Gosma semitransparente? Tipo... Puxa, talvez? Não, não acho que tenha sido isso. Não era borracha. Esse glú de semitransparente provavelmente era... Ah... Cola? Eu entendo! Ah, ok. A gosma semitransparente... Deve ter sido a gosma. Glú? Sim... Eu acho que isso também. Eu tinha uma gosma firme, gel-líquida. E eu poderia mergulhar químicas de trabalho no momento em que eu os coloquei na minha boca. Obrigado por isso. Eu tenho certeza de que era glú. Eu não sabia que glú fosse um gosma. Eu acredito que não é algo que uma típicamente come. Essa glú é apenas aplicada nas áreas em que as duas portas foram acreditadas. Mas eu acho que essa era a intenção. Mas eu acho que essa era a intenção. Isso realmente não importa. O assassinato só fez isso para nos fazer pensar que a porta foi feita de dentro. O que você disse? Primeiro de tudo... Não foi possível tirar as duas portas. Mas eu acho que esse peixe que nós achamos foi realmente muito grande. Muito! Muitos são como... Sim, a gente encontrou aquilo do nada. Eu estava achando até agora que... Aliás, até até um pouco tempo atrás, que aquilo provava que não. Que o assassino estava ali dentro. É tão óbvio, que faz mais sentido pensar que o atleta colocou como uma distração. Você está dizendo que o trombone era uma caixa que o atleta colocou por um motivo? Então eu... Eu totalmente perdi por essa caixa. Desculpe para a Miss Sonia, e para mim. Mas você não pode cortar o seu estômago esta vez. Em um quarrel, ambos os lados são a culpa. Por que você está vermelha de raio, Monami? Então, durante os 10 minutos que Hajime deixou a venue, o atleta matou a Hiyoko e criou um espaço aberto? E eles também tiraram ela depois de matar ela, certo? Até o rápido trabalho tem limites. Awww, que velocidade inimaginável para um atleta como eu. Se eles não pudessem ter feito enquanto Hajime estava fora da venda, eles deveriam ter feito antes do que isso. Que? Mas... Como que? Mas quando Hajime chegou na venda, apenas o corpo de Ibuki estava lá, certo? E quando você voltou com todo mundo, o corpo de Hiyoko estava lá também, certo? É. Mas é possível que o corpo foi apenas revelado naquela época, quando o Hiyoko foi morto antes. O corpo foi revelado? Mas... Como? Mas... Aqui, eu tenho a prova. O que? Ah... Eu deveria ser capaz de... Eu deveria ser capaz de... Descobrir o que é. Não, o que é, eu sei. É um pedaço do papel de parede, mas... É sério, jogo? Você vai me fazer mesmo... Papel de parede! Isso é óbvio! WTF? WTF? Eu não acredito que eu estou fazendo isso. WTF? WTF? Falta um A. Cadê um A? Me deem um A. Ah... Não... Esse jogo deve achar que sou estúpido. Não é possível. Eu peguei! Perdi só 5 minutos da minha vida! Esse escrape... Não é parte da pauta na sala de guarda? E o que é que isso significa? Eu não sei. No meio da porta da música, tem que ter sido um pauta no preto que é a mesma cor que aquele escrape. Há também uma pauta na parte da pauta, não é? É certo! Você pode colocar o escrape que estava acolhado na sala de guarda, com uma pauta na pala? Vê? Ela se encaixa de perfeito! Uhum... E? Eu entendi. Então, o escrape que estava acolhado na sala de guarda era uma parte da pauta? Ah... E o que está errado com isso? Isso tem algo a ver com o corpo de Yoko desaparecer? Eu sei que ninguém como eu não é suficiente para responder isso. Ah, não. Mas se vocês tiverem excepcionais para identificar aquele escrape de papel, você pode descobrir isso facilmente. Eu odeio você, Nagito! Aquele pedaço de papel preso na barra dos holofotes que fazia parte do papel de parede que encontrei, está ligado à aparição repetida do corpo da Yoko. Mas... Se eu rever tudo o que aconteceu, a resposta deve ficar clara. Tudo bem, vamos sentar. Ah... Ah... Imersão lógica? Pera, isso é o... Oh... Yeah! Ok, ok. Eu estou gostando agora. Eu não estou nem aí porque eles me disserem. Vamos nessa. São três perguntas. Tudo bem. Manda ver. Eu lembro dos comandos. Mais ou menos. Vamos lá. Ah... Ah! What? Eu esqueci. Eu tinha que acelerar. Ok. Hum... Vai ter esses obstáculos também. Eu quero passar no meio deles, cara. Eu quero ser Edge. Ó! Uh! Consigo, pessoal. Olha só! Uh! E... Uh! Tá legal. Cadê a pergunta? Cara, isso é muito legal. Ow! Fuck! Eu quero ser Edge. Isso é muito legal, cara. O jogo podia ser só isso. Dead and Open. Imersão lógica. Ah... Por que o corpo da Ryoko apareceu de repente na cena do crime? Ah... Porque... Ele estava escondido lá. Demoraria muito pra levarem pra lá. Não daria tempo. É, ok. Mas como ele estaria escondido? Essa é a pergunta. Vamo lá. Eu não estou nem aí. Eu só quero ficar... Fazendo isso daqui. Ui! Uh! Oh, meu Deus! Uh! Ah! Eu perdi o meu time. Não! Não pergunto se tem uma competição disso. Ah! O que o assassino usou para esconder a culpa da Ryoko? O papel de parede? Eu não entendo porque a cortina seria então... É, ok. Ufa! Será que tem um campeonato de surfe no Danganronpa? Sei lá. Um speedrunner? Não sei. Seria interessante. Próxima pergunta. Cadê? Uh! Uh! Essa é a parte mais intensa do jogo. Eu não estou nem brincando. Ah! Uh! Ih! Último pulo. Vamo lá. Uh! Ih! Terceira e última pergunta. Como o assassino usou o papel de parede para esconder o corpo? Ele... Cobriu o pilar. É sério? Ah! É isso! Cara! Espera! Espera! Mas... Eu acho que eu finalmente entendi. Tudo está chegando juntos! Tudo está chegando juntos! Tudo está chegando juntos! Eu entendi! O corpo de Kyoko foi esconderado antes de que nós o encontramos. Mas isso teria levado muito tempo para tapar um corpo esconderado. Não, o corpo já foi esconderado e o pilar esconderado, junto com o pilar usando a pédula. O que? Eles esconderam o pilar? Eu sei! É loucura! É loucura! Aquele pilar estava mais... Nossa, cara! O que? 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 Você quer que eu explique isso, certo? Porque você não entende o que eu estou dizendo, certo? Certo! Que linda, suas palavras são tão lindas, tão lindas como a pedra de silva. Sua oponente está fora da sua liga. É muito absurdo tentar me perplexar tão inadequadamente. Mano, ele está sendo assustado de novo. Primeiro e mais, você acreditou que os pés Ibuqui estavam tocando o chão quando Hiyoko foi morto. Como uma criatura de alta classe com nenhuma habilidade psíquica, como você, sabe algo assim? Se você está fazendo algo que é só possível se os seus pés estivessem no chão. Parece que você sofre de uma delusão patética. Você vai falar! Claro, para esse pedaço de pedra. O que realmente aconteceu aqui? Já está bem na cara. Quando Hiyoko morreu... ... os pés Ibuqui estavam no chão. Eu estou te dizendo para apresentar sua evidência. Você viu ela caminhando? Sim! Muito obrigado, Sônia! Finalmente alguém conhece eles aqui nessa tria. Nossa! Como a Sônia disse, Ibuqui caminhou em algo. Aquela coisa era sangue. Há sangue de sangue nas mãos de sangue. Isso não é sangue de sangue, certo? Ela não morreu de sangue externa. Então é sangue de sangue de sangue. É, é... Então é sangue de sangue de Hiyoko! A única sangue de Hiyoko foi uma espécie de sangue fatal na sua cabeça. E ela morreu quase instante, certo? Se Ibuqui acesse na sangue dela... Isso significa que Ibuqui ainda estava se sentindo quando Hiyoko estava mortamente amado. Isso significa que Ibuqui ainda estava vivo no momento em que Hiyoko foi morto. Não se esqueça de fazer o poder dos olhos malos! Eu! Ah não, é sério! Hahaha! É isso aí? Um Shepard vestido em seu final de semana, ainda morreu de sangue, Hajime Hinata! Mas que merda você tá falando, Gundam?